Oi, oi! Gente, olha eu aparecendo aqui de novo, depois de não sei nem quantos meses, mas estou aqui para mostrar a vocês, minha gente, a minha nova rotina. Gente, agora como vocês sabem, eu estou com criança pequena, meu filho ainda vai fazer um ano, ele está com 11 meses, que já já também é o aniversário dele. E agora, gente, estou também fazendo doces personalizados, gente, em casa. Vocês acreditam? Fazendo doces, fazendo bolo, esse é meu novo hobby para ganhar um dinheirinho, né, gente? Que é sempre bom. Então, gente, hoje eu resolvi fazer para vocês um pouquinho do meu dia a dia, como está sendo. Gente, eu estou tão feliz, porque essa semana eu fechei minha primeira festa completa. Gente, vai ter bolo, vai ter doces personalizados, vai ter docinho e vai ficar tudo perfeito, com fé em Deus. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa minha semana, tá certo? Hoje eu estou fazendo os doces personalizados, estou fazendo as capinhas dos alfajós, que vai ser com o nomezinho da criança. E também, vou ver se mais tarde também já mexo alguns docinhos. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que eu estou fazendo esse meu dia a dia, tá certo, gente? Você que ainda não é inscrito no meu canal, vá lá, se inscreva, ative o sininho, para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Não sei se está sendo com tanta frequência que nem eu esperava, mas estou voltando aos poucos, gente, tá bom? Então, vamos lá ver um pouquinho dessa minha nova rotina. Gente, aqui eu estou fazendo as graminhas para colocar embaixo no celeiro. Eu estou usando a pasta de leitininho verde, tá certo? Eu dei uma aceleradinha, gente, porque assim, quem trabalha com doces personalizados, ou doces moldados, que nem fala, sabe que dá um trabalhinho, tá certo? Muito demorado. Então, eu estou colocando aqui agora as graminhas, que eu já fiz, né? E estou colocando embaixo no celeirinho. Gente, fica uma graça esses doces personalizados. Tem pouco tempo que eu estou trabalhando com isso, mas confesso que eu estou gostando bastante, porque cada dia é uma novidade. Eu já fiz um tema de Tem Ideias, já fiz do Mundo Bita, já fiz para aniversário de adolescente. E agora eu estou fazendo o tema fazendinha, gente. Vai ser o aniversário de um ano, que coincidiu que também vai ser o tema do aniversário do meu filho, que eu pretendo gravar aqui tudinho para vocês verem também. Mas hoje eu vou gravar um pouco para vocês verem do aniversário que eu vou fazer. Agora eu vou colocar, gente, as florzinhas. Eu vou colocar umas florzinhas amarelas na pontinha de cada graminha, no celeiro, para dar um charmezinho, né, gente? Tem que dar nosso detalhezinho em cada coisinha. Aí eu abro a massa da leitinha amarela e venho com um cortadorzinho e aplicando aonde eu quero colocar. Eu comprei alguns cortadores, não tenho muitos ainda, né, porque como eu falei para vocês, eu estou começando. Mas eu comprei os principais, comprei florzinha, comprei alguns. Gente, aqui, ó, está quase pronta as capinhas de alfajor. Mas aqui só falta colocar os bichinhos, ó. Gente, ignore as minhas unhas, olha para isso. Eu tingi as massas hoje, leitinho, aí tem preta, tem roda, tem verde, tem marrom. Aí as unhas ficam desse jeito, né? Vai saindo com os dias, mas já até acostumei. Mas, ó, aqui já está as capinhas, que são os celeirozinhos, né, quase prontos. Já tem o número do menininho, ó, Luca, Henrique e esses dois aqui vai ser o númerozinho da idade dele, um aninho. Aí eu vou fazer, gente, ainda todos os bichinhos para colocar aqui na portinha. Só que aqui é um pouco mais demorado. Vou ver se eu gravo ou não para vocês, não vai ficar muito longo. Aqui, né, estão as minhas coisas. Aqui eu já estou com alguns chocolates de retiro. Eu tenho o marrom, né, o amarelo, o rosa e o branco. Que eu fiz alguns pirulitos. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí eu deixo assim tampadinho. Aqui é o planejamento, né? Gente, minha primeira festa agora, eu nem acredito. Aí eu coloquei os dias certinhos, o que eu tenho que fazer em cada dia. Aqui eu rabisquei um pouco o que eu tenho que fazer, né? De pirulito, de alfajor. Aqui é o bolo, gente, que eu vou fazer na sexta-feira. Ele é de seis quilos. Aí o de baixo vai ser quatro quilos e de cima de dois. Em cima ele vai ser branco, com as pintinhas de vaquinha e embaixo três. Eu, em baixo verde, eu rabisquei mais ou menos o que eu vou fazer. Só para eu não ficar perdida. Mas estamos aqui. E hoje eu ainda acabo de fazer essas casinhas. E quero ver se eu faço também a capinha dos pirulitos. Vamos ver se vai dar tempo. E antes que vocês perguntem. Olha quem está aqui com a vovó. E que eu estava dormindo com a minha vovó na rede, né, meu amor? Gente, como esse menino está enorme. Vocês piscaram e o Felipe já vai fazer um aninho, né, mamãe? Cadê o parabéns? Mostre para as pessoas que vocês já vão cantar o parabéns. Parabéns, o Felipe. Não quer, gente. Ele só bate os parabéns quando ele bem quer. Às vezes, na gente chama a atenção dele, ele bate os parabéns. Quando ele está fazendo alguma coisa, ele bate os parabéns. Mas na gente manda, ele não bate os parabéns. Né, mãezinha? Fica oi. Fica oi, pessoal. Né, meu amor? Fica a cara dele. Gente, eu estou assim, né, muito linda. Porque eu coloco a minha toquinha, né, para não cair nada nos docinhos. E fico assim durante o dia. Ali, ó, já estão as caixas. Aqui também vai ter docinho, vai ter brigadeiro, vai ter beijinho. Aí eu já organizei as caixas. Deixa eu mostrar a vocês que tem alguns docinhos ali já prontos. Olha, gente, já tem alguns bombons aqui feitos. Ela só pediu 20. Aí eu estou com 15 pronto. Falta fazer 15 bombons e as capinhas também nos bombons. Olha como fica uma gracinha, gente. A vaquinha, a galinha, o porquinho, o cavalinho e o pintinho. Aí eu vou fazer mais 5 e colocar também as capinhas. E aqui já estão os pirulitos prontos, ó. São 15. Aí eu fiz amarelo, branco, marrom e rosa. Então os marrons vão ser os cavalinhos. Os brancos são as vaquinhas e a galinha. O amarelo é o pintinho. E o rosa, as vaquinhas, né? Porque é no tema da fazendinha. Aí eu já deixo aqui mais ou menos organizado. Filho que eu estou ali com a vovó. Vamos lanchar, né, meu amor? Gente, eu inventei. Ele dá danoninho para essa criança. Simplesmente ele não se conforma só comendo um. Ele tem que comer dois, né, mãezinha? E já está na hora de eu comer o danoninho. Vamos enredar o danoninho para mim agora. Tchau, 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 tchau. Gente, aqui eu vou fazer os bichinhos agora. Eu estou usando a massa rosa que eu vou fazer mais dois porquinhos. Aí, gente, a massa, ela fica um pouquinho durinha. Só que a gente tem que ficar amassando ela que ela volta a textura normal para a gente poder trabalhar. Tá certo? Eu faço uma bolinha para fazer a cabecinha dos porquinhos. Depois eu vou fazer da orelhinha. Gente, eu dei uma acelerada. Quem vê assim pensa que é rapidinho. Mas é bem trabalhosozinho. Mas no final é recompensador porque fica uma graça, gente. Uma graça mesmo. Eu costumo dizer que dá até pena de comer. De tão lindinho que fica. Aí eu estou colocando as orelhinhas dos porquinhos. Tudo com muita delicadeza. Vai ficar bonitinho. Porque tem que parecer, né, gente, que é de brinquedo. De tão bonitinho que fica. Agora eu estou colocando os focinhos. Aí eu venho com a estecazinha. Faço dois furinhos. Gente, esteca é essas ferramentazinhas, ó. Que a gente usa para moldar os docinhos. Que são usados também para fazer biscuit. Quem trabalha com biscuit também usa essas mesmas ferramentas. Gente, eu sei que vocês estão percebendo. Que aí em cima da mesa tem faca, tem tesoura, tem caneta. Tem rolo de macarrão. Tem cortador de pizza. Tem de tudo aí em cima dessa mesa, gente. São as coisas que eu separei para eu trabalhar. Porque, como eu disse a vocês, eu estou começando agora. Então, eu não tenho todos os materiais, né? Aí a gente tem que ir dando um jeitinho com o que a gente tem. Gente, vocês vão perceber que eu levanto muito. É porque eu fico lavando muito as mãos, gente. Porque, como são coisas comestíveis, a gente tem que se certificar de que não pegue nenhuma sujeirinha. De que não fique resto de massa de uma personalização para outra. Para não ficar duas cores em uma massinha só. Temos que ter um certo cuidado, gente, tá? Então, vocês vão perceber que eu levanto bastante para estar lavando as mãos. Agora, eu estou com a massa de leite amarela. Estou moldando a cabecinha dos pintinhos. Eu vou fazer os pintinhos com essa massa amarela. Vou fazer três pintinhos, porque eu já tinha feito um porquinho. Então, eu só precisei fazer dois, né? Mas os pintinhos eu vou precisar fazer três. Pintinho é mais fácil de fazer, gente. É só fazer a bolinha. Fazer o cabelinho, né? Cabelinho ou peninha. Mas eu faço, tipo, uma coxinhazinha. Faço a bolinha e faço uma coxinhazinha. E vou colocando na cabecinha dos pintinhos. Tudo muito pequenininho, como vocês vão ver. Não sei se vocês vão ver direitinho, porque tem partezinhas que é muito pequenininha mesmo. Aí, eu vou fazer bem devagarzinho para ir moldando. Tá certo, gente? Agora, eu vou dar uma aceleradinha nesse vídeo, porque ele é bem trabalhosozinho, gente. Então, eu vou fazer a galinha e ainda vou fazer também a vaquinha, tá certo? E eu mostro para vocês o resultado no final. E eu mostro para vocês. 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 Que está sendo agora, tá certo, gente? Então, por hoje é só Até o próximo vídeo, tchau!